E aqui em Aracaju, alunos de uma escola pública estadual do conjunto Orlando Dantas estão prejudicados com o anúncio da suspensão dos ônibus que transportam os estudantes. Eles realizaram um protesto em frente à unidade de ensino. A gente vai acompanhar a reportagem de Leonardo Barreto com todos os detalhes. Estudantes da escola estadual Judite e Oliveira, aqui no conjunto Orlando Dantas, bem próximo à avenida Gasoduto, estão apreensivos. Isto porque, segundo eles, a diretora da escola informou que os dois ônibus que fazem o transporte dos estudantes do bairro Santa Maria para cá vão ser retirados. Vou conversar agora com o Adson, que é estudante aqui. Adson, a diretora informou por que esses ônibus seriam retirados? Então, falou que não tem verba o suficiente para permanecer os ônibus vindo para cá. Então, no segundo semestre agora, quem quiser participar da escola vai ter que pagar transporte escolar. E a gente que vem do Santa Maria, a gente não tem esses dinheiros todos para estar gastando, e já que o governo tem condições de estar bancando esses ônibus para a gente. Eles falaram que o Albano lá, o colégio, funciona, mas lá é precário, não tem condições de a gente estudar lá, não tem professores suficientes. Então, vocês saem do Santa Maria e vêm estudar nessa escola aqui no Orlando Dantas, porque lá a falta de segurança é muito grande. Não tem segurança. O governo, se ele desse segurança, a gente não estava vindo para o Orlando Dantas estudar. A gente estaria estudando próximo da nossa casa. Então, a gente não aceita essa situação e queremos que essa reportagem vá até pessoas que possam nos ajudar para que a gente tenha esses ônibus e a gente possa estudar no segundo semestre nessa escola. Obrigado, Adson, pelas informações. Eu converso agora com a Kátia, também é estudante aqui. A Kátia já fez, inclusive, um abaixo-assinado, né? Está aqui com várias assinaturas de estudantes que querem continuar aqui estudando. Na verdade, querem continuar com o transporte escolar, né? Para que possam estudar aqui na Escola Estadual Judite Oliveira. Kátia, toda essa galera aqui quer continuar, né? Com certeza. Nós todos queremos continuar, porque é um dever nosso de estar estudando e o governo está colocando o transporte para a gente. É obrigatório sim, e a gente queremos estudar. Então, a gente fez esse abaixo-assinado devido a tudo isso, porque é muito triste saber que a gente vem para o colégio todos os dias, à noite, saindo do trabalho, de coisas que a gente faz dia a dia, vem para cá buscar um conhecimento, um estudo e saber que vai tirar uma coisa que é um direito nosso. Se esses dois veículos forem retirados, como é que vocês vão fazer? A maioria das pessoas vão vir de bicicleta, quem tem bicicleta, que tem carro e que tem moto, e quem não tem vai ter que arcar com o próprio bolso, ou talvez vai até desistir de vir para o colégio, porque não é todo mundo que tem condições. E aqui a gente estuda, e a maioria dos alunos aqui, eu sou de classe de marcha. Está aí a situação de vários estudantes que estão querendo conhecimento, estão querendo estudar, mas, infelizmente, pelo relato deles, o governo do Estado tem dificultado. Pessoal, vocês querem o quê? Está aí dado o recado à Secretaria de Estado da Educação, do conjunto Orlando Dantas, Leonardo Barreto. Está ali, a garota mostrou uma lista, frente e verso, vários nomes de pessoas, alunos, jovens, que querem estudar e querem o mínimo de condição, o mínimo não, é obrigação do Estado. Mas a gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, que informou a nossa produção que está reordenando as linhas e o quantitativo de estudantes da rede estadual de ensino por rota, a fim de que seja otimizado o transporte escolar. E que não há retirada de linha que transporta os estudantes da escola Judite Oliveira. Foi solicitado à escola a rota e o quantitativo de estudantes transportados para que seja regularizado o transporte escolar daquela unidade de ensino.